Música Três, dois, um, e sete, amigos! Dia 23 de outubro, o Parque Ecológico de Vapaim Barte em Toledo será palco da vigésima primeira meia-maratona Rotary Club de Toledo, Cicredi. Antes, no dia 21, vai acontecer o Seminário da Saúde. Dia 21 será realizado o Seminário da Saúde, que já vem acontecendo nesses últimos quatro anos. Nesse dia a gente reúne todos os profissionais da saúde, corredores, e são convidados alguns palestrantes para falar sobre temas relacionados ao esporte e à corrida. Então ele vai ser realizado no Arquiteatro da Unipar Campos 1, às 19h30. Não tem custo nenhum, é gratuito, é só se inscrever. Vamos fazer uma retrospectiva histórica e o impacto que a corrida tem causado sobre a qualidade de vida da população. Daí na sequência nós teremos o Everton, que vai falar sobre bem-estar, diversão, performance e por que corremos. E na sequência o Luiz Penha Jr., que vai falar sobre biomecânica da corrida para corredor. É a primeira prova pós-pandemia, então assim, tem uma expectativa boa, já tem um grande número de inscritos. O que está chamando a atenção é a demanda de crianças, que já tem uma quantidade bem expressiva, a caminhada também e a corrida. Então assim, eu acredito que dê para reunir ali umas 1.500 pessoas, 1.600 pessoas no total. Hoje nós estamos no último lote de inscrições, que vai até o dia 17 agora do mês 10. A gente faz inscrições pelo site www.mehamaratonarotary.com.br. É bem simples, o link gera para Ticket Sports, você faz com seus dados, gera um boleto, pagamento, cartão ou pix. E o último lote está R$ 120,00 de inscrição. Nós temos lá a meia maratona, 21 quilômetros, o revezamento, que seria duas pessoas para completar os 21 quilômetros. Os 6 quilômetros que a gente chama de rústica. E nós temos também as modalidades de caminhada da saúde, maratoninha e temos o seminário da saúde. Essas inscrições são feitas também pelo site da meia maratona, porém elas não têm custo. Essas três últimas modalidades. E tem um Google Formulários para você poder fazer sua inscrição. E nós captamos a inscrição para no dia da prova poder fornecer também as camisas dessas modalidades. Muito obrigado a todos os parceiros, nossos patrocinadores. Sem eles aí com certeza essa prova não pode ser executada. E também eu convoco a todos aí para fazer a inscrição. Tem tempo ainda, nós temos muitas vagas ainda para a meia maratona. E gostaria de me convidar a todos aí que estão nos assistindo aí a participar. Prestigiem. Ou no dia da prova vão até o Lago Municipal, né? E prestigiem lá os corredores, os atletas aí no percurso. Eu espero que seja um evento de sucesso como foi todos os anos, né? Apesar que nós ficamos dois anos fazendo a meia maratona de forma virtual por causa do Covid. Mas esse ano nós estamos na vigésima primeira edição já. E eu, como todos os anos nós tivemos, né? Foi de muito sucesso. Hoje, a meia maratona do Rotary seria uma das principais provas a nível do estado do Paraná. E uma prova também reconhecida a nível nacional também. Nós vamos ter no dia 21, já vamos ter o seminário da saúde, que todos os anos nós realizamos também. E no dia 23 nós temos uma maratoninha. Nós estamos esperando em torno de 800 a 1.000 crianças participando da maratoninha. Nós vamos ter a caminhada da saúde, que é um percurso de 4 quilômetros. Esperamos em torno de 300 a 400 pessoas na caminhada. E na meia maratona e na rústica nós estamos esperando em torno de 800 a 1.000 corredores. Então, eu acredito que isso é uma das maiores provas também a nível do estado do Paraná. Bom, foi no ano de 2002, né? Nós estamos na vigésima primeira edição. Foi uma brincadeira que começou dentro do Rotary, entre os companheiros, o Ari Mosqueta e o companheiro Tito. Como o pessoal estava envelhecendo, eles falaram, olha, vamos organizar uma caminhada, uma corrida, alguma coisa, para o pessoal começar a fazer exercício. Aí já me indicaram, falaram, olha Toral, você que está acostumado a fazer exercício, então você vai organizar a prova. Então, em 2002, nós organizamos a primeira prova e nós temos já na vigésima primeira edição, né? Mesmo na época do Covid, nós fizemos de forma virtual. Então, são 21 anos ininterruptos essa prova. Eu digo sempre que a atividade física e a boa alimentação é a melhor maneira de você ter uma boa qualidade de vida. Então, está de parabéns o Rotary Clube Toledo e está de parabéns a todos os organizadores, os patrocinadores desse evento, inclusive a Prefeitura Municipal, né? Através do Prefeito Beto, que sempre nos tem apoiado nesse evento. Então, eu acho que, inclusive, a cidade de Toledo está de parabéns por esse evento se tornar tão grandioso. Que participe desse importante evento, que é um evento que fomenta a saúde, um evento já tradicional na nossa cidade, já está em sua vigésima primeira edição. Venham todos, tem modalidades para todas as idades, para todos os gostos. E, com certeza, vai ser uma grande data, um grande evento. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupa em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade é poupar no Cicred. Poupança premiada Cicred. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios, com destino à felicidade.